E olha só, vamos voltar a falar de eleição, já que saiu hoje mais uma pesquisa sobre a disputa à presidência da República. O levantamento do BGT Pactual em parceria com o Instituto FSB aponta o ex-presidente Lula, do PT, na frente, com 41% das intenções de voto. O atual presidente, Jair Bolsonaro, do PL, aparece em segundo, com 34%, como a gente observa aqui no gráfico. Essa diferença entre os dois caiu 6 pontos percentuais nas duas últimas semanas. Lembrando aqui, a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento segue, tá, pessoal, com o Ciro Gomes, do PDT, em terceiro, com 7%. A Simone Tebet, do MDB, aparece em quarto, com 3%. E André Janones, do Avante, com 2%. Mas Janones já retirou a candidatura e vai apoiar o ex-presidente Lula, tá? Os demais candidatos ficaram com 1% ou não pontuaram. Em uma simulação de segundo turno, Lula venceria com 51% dos votos e Bolsonaro ficaria com 39%. Como a gente acompanha aqui, olha só. E aí, o levantamento foi feito entre os dias 5 e 7 de agosto, via telefone, com 2 mil eleitores. Essa pesquisa está registrada no TSE e o número dela registrado é esse aí que aparece na sua tela.